Chegou o momento do evento ao vivo da temporada 9, onde teremos o conflito, a batalha final entre o Robodogos e o monstro do pico polar, Katos. E a pergunta mais importante, de que lado que você vai estar nessa batalha? Galera, sejam bem-vindos ao canal Ligidin, e hoje eu vou falar algumas coisas aqui com vocês sobre o evento ao vivo. E é claro, se você quiser participar do sorteio de gift card ou de skin, o link do vídeo explicando como vai ser, vai estar aqui na descrição. Então agora sim, bora lá. Primeiramente, o evento vai ser agora no dia 20 de julho, no sábado, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Então fiquem bem atentos, já vão se preparando quando der umas 2,40, 2,50, porque geralmente a Epic coloca um novo modo pra você assistir o evento. Um modo diferenciado, geralmente onde você não pode morrer, ou alguma coisa do tipo. E provável que eles façam a mesma coisa agora. E só pra relembrar, no evento da temporada passada, acabou dando um erro e algumas pessoas não viram. Mas em compensação, todos aqueles que pelo menos tentaram assistir o evento, ou assistiram, ganharam mais a delta grátis. Então vai que isso acontece de novo e tem uma recompensa aí pra galera, né? Mas enfim. Galera, como vocês já perceberam, a gente vai poder apoiar o robô ou o monstro. E eu comecei a pensar aqui, olha, por que a gente teria motivos de apoiar o monstro? A não ser que ele tivesse assim, que ele não fosse tão ruim, sabe? O meu palpite é que o monstro, na verdade, seria uma pessoa, uma skin que a gente já conheceu na temporada passada. Que seria o Ruina. Ah, mas de onde que eu tirei isso? Olha, se você for lá na aba de Fortbytes e ver a tela que foi sendo liberada quando você vai pegando os Fortbytes, você vai reparar que basicamente tudo que tá desenhado ali foi justamente pra desencadear esse momento da batalha entre o Katos e o Dogus. Mas tem uma parte bem interessante. Lá no canto direito, lá em cima, na parte superior, que tem uma skin, alguém, segurando uma espécie de coroa, algum prêmio. E que lembra bastante a skin Ruina, pela parte ali do ombro e também da cabeça, que tem uma espécie de pinhos. Então, quem sabe, o Ruina não se transformou no monstro e foi adormecido pelo Rei de Gelo e ficou lá na parte do Pico Polar. Olha, eu sei, é bem viajado, mas também não custa sonhar um pouco. E o meu ponto para ser Team Monstro é o seguinte. Olha, ele tava dormindo na dele, sem perturbar ninguém, deixando todo mundo na paz, até que vê uma bola de fogo e acorda ele. Eu acho que, assim, ele está sendo injustiçado. Imagina ele lá, tranquilão, começa a escutar o barulho de uma coisa desconhecida chegando no seu esconderijo. Acho que isso não se faz e, no meu ponto, ele está sendo injustiçado, galera. E não merecia estar passando por isso. Mas, enfim, vamos para o terceiro ponto. Mas esse aqui é bem maluco, então é mais pra gente brincar um pouco. Imagina, galera, que na verdade é uma monstra, que foi ela que trouxe ao mundo os ovos de dragão, que na verdade são os híbridos. E que ela só está buscando os seus filhotes. E no meio da batalha aparece o híbrido, ou os híbridos, que são a skin da categoria 2 do passe 8 e falam Mamãe! Aí aparece o ratinho, a plateia aplaude e acaba o evento. Olha, eu acho que ninguém ia esperar por essa. A não ser você que assistiu o vídeo. De qualquer forma, galera, tem mais um ponto que eu quero falar com vocês. A skin do robô, ela veio pra loja no dia 18. Tá falando que faz parte de um conjunto chamado Confronto Final. Mas por enquanto só veio a skin e foi vazado, algumas horas depois que ela apareceu na loja, uma picareta dupla que eu vou estar mostrando aí no vídeo pra vocês. Tudo bem? Então, o meu palpite é que também venha uma skin do monstro. Pode ser que apareça ali por uns 1500, 1600 mebugs. Provavelmente, vamos descobrir hoje se vem ou não. De qualquer forma, galera, deixa aí nos comentários quem que você apoia, se é o monstro ou se é o robô. E diz aí o que vocês acharam dessa skin. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui!